Oi gente, tudo bem? Vamos embora mais uma receita? Então vamos lá. Bom gente, aqui na minha vasilha eu vou estar colocando aqui uma gelatina de sabor framboesa, tá? Ó, sabor framboesa. E agora eu vou colocar aqui. E vou colocar aqui dentro, gente, uma xícara de água fervente, tá? A xícara que eu tô usando é de 240. Aqui eu vou mexer bem. Não precisa de colocar água fria, tá? Nem gelada. Só esse aqui tá ótimo. Só água fervente mesmo. E aí, gente, eu vou estar usando três sabores de gelatina diferentes aqui nessa receita. E vou estar colocando uma aqui de... essa aqui de tutti-frutti. E vou colocar essa aqui de limão, tá? Mas aí eu vou fazer... eu vou fazer aquelas lá e vou deixando já esfriando pra poder estar utilizando, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Pronto, ó. Já dissolvei. Aí aqui eu tenho uma vasilha já. Eu coloquei já um pouquinho de óleo. Passei um pouquinho de óleo nela todinha, tá? E vou estar colocando aqui, ó. E aí, gente, eu vou estar levando essa gelatina pra ela endurecer na geladeira. Pra ela ficar bem durinha. Daqui a pouco eu volto. É rapidinho. Pronto, gente. Já tá durinha, ó. Durinha. Agora eu vou colocar a de limão por cima, tá? Ó. E agora eu vou levar pra geladeira novamente. Pra essa aqui endurecer. Pra estar colocando a outra, tá? Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente, ó. A de limão já tá durinha, ó. Agora eu vou colocar a de tute-frute, tá? E vou levar de novo pra geladeira. Eu tô colocando, gente, no congelador. Aí, se vocês for colocar no congelador, vocês ficam prestando bem atenção. Porque é rapidinho, eles endurecem. É rapidinho, eles endurecem. Tomar cuidado pra não criar gelo, tá? Se criar gelo, vai ficar ruim. Então, eu vou levar de volta. Aí, eu acho que fica, assim, uns 10, 15 minutos. Já fica bem durinho. Tá certo? Vou levar lá. Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente. Agora eu vou ensinar vocês a fazer uma gelatina sem sabor. Que não precisa de vocês colocar água fria. Tá certo? Aqui na minha vasilha eu vou colocar uma gelatina sem sabor. Ó, uma gelatina sem sabor. E aí, eu vou acrescentando aqui uma água fervente. Meia xícara de água fervente, tá? Ó. Vocês vão acrescentando e vão mexendo pra ela não enrolar, ó. Ó. Pronto, gente. Olha aí, ó. Como é que ficou, ó. Você viu que eu não botei ela pra hidratar, nem nada. Só coloquei aqui água fervente, tá? Ó. Meia xícara de água fervente. Agora aqui no meu liquidificador, gente, eu vou colocar uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. E a xícara de leite. E a gelatina sem sabor. Pronto, gente. Ó, nossa gelatina já está boa, ó. Aí, gente, ó. Ela tem que desgrudar aqui, tá? Eu vou tentar desgrudar aqui até... Ó. Ela já está um pouco solta aqui, ó. Dá pra ver direitinho. Ó. E agora eu vou jogar esse creme aqui em cima, viu? Esse creme eu vou tentar ele... Ele tem que ficar lá pra baixo. Tentar que esse creme entra lá pra baixo. Essa gelatina aqui, ela tem que frutuar. Agora eu vou colocar o restante, gente. E vou pegar aqui uma colherzinha pra vocês verem... Porque ela tem que frutuar, tá? Ó. Tá vendo? Se quebrar por baixo, não tem nada não, gente, ó. Tá vendo, ó? Que é pra poder o creme entrar todo de lá dentro, ó. Quebrar não tem problema. Agora eu vou levar toda essa misturinha aqui, gente. Pra geladeira, pra ela endurecer. Quando tiver durinha, eu volto e mostro pra vocês. Até daqui a pouco. Pronto, gente. Já está durinha, ó. Agora eu vou tentar colocar aqui no pratinho. Pronto, gente. Vamos ver como é que ficou. Olha. Ficou bonito. Olha, gente. Tá vendo? Ó. 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 Agora eu vou cortar pra vocês verem como é que ficou. Ficou lindo, né, gente? Agora eu vou cortar, gente, aqui. Pra vocês verem. Ó. 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 Olha, gente, tô com medo de cair, olha como ficou. Tá vendo, gente? E o medo de cair? Vou colocar aqui no pratinho pra vocês verem. Coloquei no pratinho aqui, olha, gente, ficou muito lindo. Começa o creme aqui primeiro. Nossa, gente, ficou gostoso demais. Tá aí, gente? Nossa receitinha de hoje, eu espero que vocês sejam gostado. Um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like, tá, gente? Até a próxima. Beijo. Tchau. 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 Tchau.